Olá, estamos vivendo tempos empolgantes para quem acompanha os avanços na ciência. Em 2017, o Prêmio Nobel de Física foi para três cientistas americanos que registraram as ondas gravitacionais. Eles anunciaram a descoberta em 2016, o que causou um verdadeiro alvoroço na astronomia. Dois observatórios norte-americanos, nos estados de Washington e Louisiana, detectaram as chamadas ondas gravitacionais já previstas por Albert Einstein. Há 100 anos, a teoria da relatividade geral dizia que corpos que se movem no universo produzem ondulações no espaço-tempo. O impressionante é que a origem delas se deu a mais de um bilhão de anos-luz de distância, quando dois buracos negros, cada um com massa cerca de 30 vezes maior que o Sol, giravam entre si e se fundiram, propagando energia. Mais de mil cientistas de 14 países participaram das pesquisas. Quando tem duas massas aceleradas, se generam ondas gravitacionais. Muito parecido ao processo quando você joga uma pedra na água de um lago, isso genera ondas. Além de ver, agora é possível ouvir o universo. Como se até ontem não tínhamos olhado os filmes mutuos, e hoje conseguimos ver filmes com sons. Então tem um senso a mais para olhar novos objetos no universo. Para entender a importância dessa descoberta, nós recebemos o professor Rodrigo Neman, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, e o astrofísico Cássio Barbosa, do Centro Universitário da FEM, São Bernardo do Campo. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Como vocês recebeu esse anúncio do Prêmio Nobel para a questão do trabalho das ondas gravitacionais? Bom, não foi surpresa. A gente já esperava, inclusive, que esse prêmio tivesse saído no ano passado, mas por causa dos procedimentos da academia, acabou ficando para depois. Já tinha mais ou menos certo quem ia ganhar. E ficou barbada para apostar esse ano. Entre outros concorrentes, teria as descobertas de exoplanetas, mas era barbada apostar nas ondas gravitacionais por causa da importância, por causa do feito, da grandiosidade do evento. Eu não fiquei surpreso. Para mim, foi o que eu esperava. Sem surpresas. Agora, essa descoberta muda a forma como nós olhamos para o nosso universo? O que muda? O muda revolucionou, né? É uma nova janela para se observar o universo, né? Porque anteriormente a gente estava limitado a tirar fotos do universo, usar os chamados fótons, usar a luz para observar e entender como é que funciona o universo. E as ondas gravitacionais se diz que é um novo sentido para se entender, para se observar o universo, escutar as vibrações do espaço. Como o professor Ricardo mencionou no vídeo, essas ondas gravitacionais são análogas às ondas quando você tira uma pedra num lago e gera aquelas ondas na superfície do lago. As ondas gravitacionais são a mesma coisa, mas é na estrutura do espaço. É, acho que nós vamos falar muito nesse termo ao longo do programa. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas o que são as ondas gravitacionais, professor? Para quem não tem proximidade com esse assunto, né? As ondas gravitacionais foram previstas pelo Einstein há mais de 100 anos, 101 anos, mais preciso, como sendo uma consequência da estrutura que ele descreveu o universo, que é o tecido do espaço-tempo. E quando acontece de ter aí duas estruturas com muita matéria, muita massa, que acabam, nesse caso, colidiram, mas elas estão em movimento, isso gera perturbações nessa estrutura do universo. É como se fosse um, a gente chama até de tecido, é como se fosse um grande lençol, por onde estão depositadas as massas, então o Sol, que tem muita matéria, acaba deformando esse tecido, esse lençol que está bem esticado. E o que acontece é que quando duas dessas se movimentam, esse movimento acaba sendo refletido, acaba deformando também esse tecido e vai se propagando. E os eventos mais catastróficos que envolvem mais massa, tipo o buraco negro, agora as estrelas de nêutron, provocam essas ondas com maior intensidade. Então a gente consegue perceber essas ondas, a gente consegue detectar essas ondas, muito distâncias, distâncias é de 5, 6 bilhões de anos, luz, né, como foram as primeiras detecções. Agora, Einstein já previa isso há mais de 100 anos, não é, professor? Mas acho que até ele próprio achava que detectar, fazer essa observação seria muito difícil. Sim, o Einstein, ele escreveu, tem um, se eu não me engano, tem um escrito em que ele mesmo, no artigo em que ele fez essa conta da previsão da existência das ondas gravitacionais, ele mencionou, olha, isso é uma possibilidade teórica, mas eu acho improvável que se algum dia se observe isso aí. Ele não acreditava nisso. Ele não acreditava e ele não acreditava em uma outra coisa que era buracos negros, né? Os buracos negros saíram das equações da teoria da relatividade geral dele, né? E ele também, olha, buracos negros não existem, é uma aberração. Ele, inclusive, o artigo original da relatividade não menciona as ondas gravitacionais. Quando ele submeteu, um revisor sugeriu para ele que fizesse, explorasse essa. Então, na verdade, até os créditos para enxergar que ali geraria ondas gravitacionais está nesse revisor da revista e ele escreveu, sugeriu para o Einstein, mas não gostou de alguém mexer no artigo dele, mexer na teoria dele. Ele falou assim, como assim? E um colega dele, que ele publicou em parceria com outro astrônomo, outro físico, desculpa, falou, explorou essa ideia, falou assim, não, vamos ver o que dá. E resolveu explorar a ideia, publicou e saiu como sendo, com essa ressalva que ele não acreditava muito na detecção, né? Sim. Mas acabou saindo a partir de um comentário feito na revisão do artigo dele. Agora, o que mudou de lá para cá, né, em termos de tecnologia, avanço da tecnologia, para que fosse possível aí detectar as ondas, né? Pensando ali, né, nessa previsão do Einstein, que ele mesmo dizia, não, para detectar, observar, isso não vai ser possível, né? No entanto, está aí, né? Uma das coisas que avançou... Bom, em primeiro lugar, essa observação das ondas gravitacionais, ela só foi possível graças aos avanços tecnológicos, né? Isso é a grande coisa que avançou nos últimos 100 anos, né? E o interessante mencionar é que a ideia do Observatório de Jornos Gravitacionais, a ideia básica, já tinha há 100 anos atrás e levava o nome de experimento de Mickelson Morley. Isso aí é uma coisa que qualquer estudante de física no primeiro ano de faculdade estuda isso aí, que é uma coisa proposta há mais de 100 anos atrás. Mas o que aconteceu é que os detalhes da tecnologia de como esse... Que você colocar espelhos, tá? Você colocar feixes de luz e fazer eles, de certa maneira, interferirem um com o outro para medir distâncias muito precisas, tá? Então, essa ideia, ele detecta mudanças em distâncias. Então, a tecnologia do laser, a tecnologia de isolamento acústico, tá? Porque detectar ondas gravitacionais, você tem que ver perturbações na distância entre dois espelhos, dois pesos, tá? E a precisão que eles necessitam para fazer essa medida é melhor... Eles precisam fazer medidas de distância menores do que o tamanho de um núcleo atômico, né, Cássio? Exatamente. 10 mil vezes menores do que o núcleo atômico mais simples. Então, a questão que eu estava falando hoje, a teoria... Na inteoria, os equipamentos já estavam projetados, agora construídos e fazê-los funcionarem, que foi o grande desafio desses 100 anos. E, além disso tudo, tem que fazer uma estrutura que seja isolada das vibrações mecânicas. Então, além disso, tem uma outra estrutura de sismógrafos para medir os terremotos por menores que eles sejam. Mesmo aqueles terremotos, microterremotos, ocasionados por os bichinhos que andam por cima dos túneis, né? Porque tem muitos animais selvagens. E isso precisa ser isolado para não dar um falso positivo. Agora, esses detectores hoje estão na superfície terrestre, né? Mas no futuro, assim, pensando nos próximos passos aí, né? Sim. Vão ser colocados também no espaço? Exatamente. Essa é a ideia? A próxima fronteira, como se diria lá na jornada nas estrelas, a próxima fronteira é o espaço, né? Colocar esses detectores no espaço. Mas isso vai ser daqui a 20, 30 anos, né? Os primeiros experimentos também, já os equipamentos funcionários, já foram feitos, né? Mandaram já algumas partes desse equipamento que precisa ser ultra preciso para o espaço justamente para testar e ver a viabilidade do projeto. E passaram todos com louvor. Agora, olha só, apesar de ter premiado três cientistas, né, a descoberta das ondas gravitacionais, teve participação de mais de mil cientistas de 14 países, e vale dizer aqui, incluindo brasileiros também, não é? Incluindo o Brasil também. No projeto de detecção das ondas gravitacionais, foi uma equipe chefiada pelo Odílio do INPE, que se espalha aí por outros institutos também de São Paulo. O professor Odílio Aguiar. Odílio Aguiar, que chefiou a participação brasileira, a colaboração, mas tem muita gente envolvida de vários institutos, vários estudantes, vários técnicos, formação de mão de obra, é uma coisa bastante legal. É, complementando o que o Cássio mencionou, então, tem os dois times brasileiros envolvidos nessa revolucionária descoberta ganhadora do prêmio Nobel. É o time liderado pelo professor Odílio Aguiar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos. O Odílio já está há mais de duas décadas, eu acho, envolvido nisso aí. E também o time do professor Ricardo Sturani, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Maravilha. E olha, essa descoberta não parou por aí, né? Os cientistas deram um passo além. O dia 17 de agosto de 2017 foi um dia histórico para os astrofísicos do mundo todo. Duas estrelas se fundiram e o fenômeno foi acompanhado aqui da Terra por telescópios espaciais. E um deles coordenado pela Universidade de São Paulo. Duas estrelas muito, muito densas e muito pequenas, que giravam uma em torno da outra cada vez mais depressa, acabaram por colidir, explodir e se fundir. Os cientistas que estudam o universo conseguiram flagrar o acontecimento e acompanhar o seu desdobramento por vários dias. Uma equipe do IAG da USP, esses pesquisadores que estão aí muito felizes, participou do flagrante cósmico. A colisão deixou rastros, ondas gravitacionais e ondas eletromagnéticas, luz. Aqui nós temos uma imagem, né? Nós apontamos o telescópio óptico para o objeto e a gente é capaz de ver o objeto. Então essa é a grande diferença, né? A estrela de nêutron, ela deixa um rastro muito maior. Aqui é uma montanha chamada Cerro Tololo, no Observatório Cerro Tololo, no Chile. E o nosso telescópio, esse telescópio aqui... É um telescópio pequeno, mas ele tem uma propriedade de observar o céu. Ficamos contentos por duas razões. Uma, porque sendo um telescópio pequeno que está começando o projeto, já fez uma contribuição científica maior. Segundo, a gente verificou que tem a capacidade de reação quando acontece um evento similar. O professor Rodrigo participou também, né? Participou dessa descoberta, né? Eu não estive envolvido nas análises, na observação, mas eu acompanhei tudo lá, torcida com os meus colegas lá do meu departamento de astronomia. Qual o significado de mais esse anúncio? O evento em si foi uma colisão de duas estrelas de nêutrons, que é menos energético, dissipa menos energia, ondas gravitacionais menos intensas, que os buracos negros. Então, foi mais um teste de sensibilidade dos instrumentos. E, além disso, principalmente, o motivo é que foi a primeira vez que se conseguiu observar não só as ondas gravitacionais, mas também o registro em outros comprimentos de onda do espectro. Por exemplo, luz, radiação, gama, radiação X, ultravioleta, foram detectados todos ao mesmo tempo. Então, quando houve esse evento, disparou um alarme para todos os telescópios da Terra. Ainda não se sabia que tinha emitido ondas gravitacionais. Esses telescópios apontaram e registraram em luz visível radiação eletromagnética. E depois chegou a informação que também, naquele mesmo instante, naquela mesma direção, havia sido detectada ondas gravitacionais. Então, a gente juntou todo o nosso leque de observações, possibilidades de observar de astronomia, que foi desde as ondas gravitacionais até rádio, luz visível, luz ultravioleta e raios X. Então, isso nunca havia acontecido. Juntou todos os esforços, todas as ferramentas possíveis para astronomia estavam nesse mesmo ponto. Num único evento, então. Foi o pacote completo, né? Exato, o pacote completo. Essa semana da descoberta, eu ainda estou com adrenalina mil, assim, porque para quem é astrônomo, é um tipo de evento que se testemunha uma vez na vida, esse tipo de coisa, tá? Então, tem uma... Eu vou tentar fazer uma analogia para tentar explicar para as telespectadoras e telespectadores a importância na astronomia desse evento, assim. Fazendo uma analogia com o cinema, é quase a mesma coisa que você, antes desse evento, você assistia a um filme em preto e branco e mudo, e subitamente você vai num cinema ver um filme IMAX 3D em cores. É uma experiência multissensorial do universo, essencialmente isso aí. Então, é por isso que os astrônomos estão todos, assim, em polvorosa, né? Nesse último mês, foi observado em 17 de agosto esse evento. Olha, o que tem de astrônomo que passou um mês, essencialmente, em claro para observar isso aí, vocês não têm noção, assim. Agora, um único evento aí traz várias descobertas, né? E nesse caso aí, também trouxe a questão de boa parte do ouro que nós temos na Terra. Que história é essa, professor? Pois é. Pois é, como o próprio Rodrigo estava falando antes, é a pedra filosofal, né? Os astrônomos encontraram a maneira em que foi gerado o ouro. Na verdade, nesses processos, as estrelas formam os elementos químicos, né? Existe um limite até o ferro que as estrelas pequenas, como o Sol, conseguem produzir a partir do ferro na tabela periódica, a gente precisa desses eventos com mais energia. E já sabia que elementos mais pesados, como o ouro, que eu estava falando, eram gerados nesses eventos catastróficos de supernova, mas faltava ainda a quantidade. As contas não batiam. Esses eventos dentro de supernovas, que já eram conhecidos, não fechavam as contas para a quantidade gerada de esses elementos que a gente conhece. E nessa explosão, especificamente, gerou-se uma quantidade imensa de ouro. Esses telescópios conseguiram analisar a luz e ver a composição química do que foi ejetado, que foi produzido nesse evento. Então, nós temos ali elementos como ouro, como platina, como urânio, elementos bem pesados, com chumbo também. Chumbo. E isso fechou a conta, veio que a quantidade, o Rodrigo estava comentando, que foi pelos cálculos, né? Deve ter gerado a quantidade de ouro, que é equivalente à massa da Terra, né? Não foi gerado uma terra só de ouro, mas foi gerado... A quantidade de ouro gerado é equivalente à massa da Terra. E aí, as previsões começam a bater junto com o observado, né? Em outras palavras, era um grande mistério a origem dos elementos mais pesados que o ferro, né? Isso era um mistério. Não se sabia de onde que vinha. Você olha na tabela periódica e tem quase metade dos elementos químicos lá, que são lá do ensino médio, com número atômico maior do que 56, né? E não se sabia, né? Então, se tinha essa ideia de que essas colisões de estrelas mortas, essas estrelas de nêutrons, só para falar o que é uma estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é uma estrela morta, tá? E é um objeto, é uma estrela mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo, tá? E por que que se fala nêutrons? Porque nêutrons, né? Tem os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? E essas estrelas de nêutrons, elas são tão esmagadas, são tão compactas, que os prótons e os elétrons são convertidos em nêutrons lá, tá? É um fenômeno astrofísico bizarro, tá? E para explicar um pouquinho mais o que é uma estrela morta? Uma estrela morta é... Bom, as estrelas, elas têm fases de vida, assim como os seres humanos, né? Elas nascem, elas têm uma vida adulta e elas morrem, né? Então, a maneira como as estrelas morrem depende da massa, depende de quão, assim, avantajadas elas são, né? Então, as estrelas mais massivas, elas têm destinos, assim, cataclísmicos. Elas explodem numa supernova, tá? E deixam os restos mortais como ou uma estrela de nêutrons, que é o que eu mencionei antes, essa estrela feita de nêutrons com o tamanho mais ou menos da cidade de São Paulo, ou um buraco negro. Então, o que colidiu agora, essas duas estrelas, tem a massa, o tamanho de São Paulo, cada uma delas. É, a massa é mais ou menos a massa do Sol, mas o tamanho é mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo. Essas duas estrelas de nêutrons já foram parte do núcleo de duas estrelas massivas, né? Quando eu falo com mais de dez vezes a massa do Sol. E elas existiram aí por volta de dez milhões de anos, elas viveram dez milhões de anos, explodiram em supernova, deixaram esse resto mortal de duas estrelas de nêutrons, que estão habitando, estavam habitando uma em relação à outra. As imagens aí passando. Nesse processo, durante bilhões de anos, se aproximando lentamente, 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 conforme elas foram perdendo energia, perdendo velocidade, até que nos momentos finais, plumba, desse balé mortal, elas se juntaram e formaram esse evento catastrófico de altíssima energia que produziu todo esse ouro que a gente começou. E o que que resta dessa colisão? Nós sabemos? Nós não sabemos exatamente o que que... Esse é um dos mistérios que nós precisamos entender melhor com as observações futuras. Se acredita, né? Se acredita que se produziu um... Que restou um buraco negro dessa colisão. Mas as observações não nos dizem o que restou ainda. A gente acha que ficou um buraco negro, mas nós não sabemos. É, mais uma vez, a teoria diz que a soma dessas duas estrelas de neutro com as duas massas, dessa maneira, acaba resultando num buraco negro. Mas é a teoria, agora a gente precisa comprovar observacionalmente. Sim. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Em 2017, o Prêmio Nobel de Física foi dado para três cientistas que conseguiram registrar as ondas gravitacionais. E para entender a importância desse avanço, nós recebemos o professor Rodrigo Nemen, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo e o astrofísico Cássio Barbosa, do Centro Universitário da FEI, em São Bernardo do Campo. Vamos voltar aqui nesse bloco, né, explicando para as pessoas, tá, mas o que essas descobertas todas têm a ver com o meu dia a dia, professor? Bom, temos vários aspectos, né. O primeiro, o filosófico, né, 100 anos para confirmar uma teoria que mexeu com todos os fundamentos da física, está aí confirmado. Depois, no nosso cotidiano, por exemplo, vários elementos químicos foram formados, o ouro, a platina, os elementos radioativos, como o urânio, por exemplo, o chumbo. E são esses elementos que nós encontramos aí. Você é casado, tem uma aliança de ouro, está lá a aliança, feita de uma explosão, a partir de uma explosão, a partir de um evento de colisão de estrelas de neutro. O seu computador tem terminais que são banhados a ouro, muito pouco, muito pouco, mas o suficiente para fazer ele uma transmissão, ele é um ótimo condutor, faz uma transmissão mais eficiente de energia. E outras coisas, a platina, né, é usada aí nas próteses, ósseas, né, que precisa fazer alguma correção. Enfinamento de petróleo, platina é muito usado. Exatamente. Controle de emissões veiculares, platina é muito usado também. Nos catalisadores. Sim. Exatamente. E futuramente nós vamos ver isso aparecendo também em outras técnicas, por exemplo, foi usado um grande equipamento para fazer o processamento desses sinais, né, a confirmação toda do sinal recebido e isso vai melhorar, por exemplo, o processamento de imagens e de outras, e isso eventualmente, daqui a alguns anos, certamente vai chegar para uma tomografia computadorizada, vai entrar na ressonância magnética, melhorando os tratamentos dos sinais que são feitos nesses eventos. Então, imediatamente a gente não vê isso acontecendo, mas daqui a alguns anos, certamente, esses avanços tecnológicos vão ser incorporados em coisas do nosso dia a dia. Agora, indo para trás, né, o choque entre essas duas estrelas aconteceu aí há 130 milhões de anos-luz, né. O que existia aqui na Terra? Que cara tinha o nosso planeta? Quem morava aqui, professor? Então, quando essas estrelas se colidiram, elas... esse evento cataclísmico aconteceu há 100 milhões de anos atrás, tá? Elas colidiram há 100 milhões de anos atrás, mas só hoje elas ficaram 100 milhões de anos as ondas gravitacionais e eletromagnéticas, a luz, viajando no vazio do espaço durante 100 milhões de anos, tá? Então, quando elas se colidiram, eram os dinossauros que estavam aqui na Terra, tá? Nós não... a Terra era muito diferente do que é hoje em dia. Os dinossauros eram os senhores do planeta, só que só chegou hoje essas ondas aqui no planeta, né? Professor? É, os dinossauros, os tiranossauros, o Rex, que estavam aqui dominando tudo, a gente não tinha, os mamíferos eram coisas muito pequenas ainda em desenvolvimento, mas esse era o panorama que a gente tinha aqui quando essas ondas foram geradas. E as outras que motivaram, que foram as primeiras a ser descobertas, são mais antigas ainda, foram geradas quando a Terra nem havia se formado ainda, 5 bilhões de anos atrás, né? Então, um outro aspecto. Agora, nós sabemos que quando essas descobertas acontecem, elas trazem muitas respostas, né, a vocês, mas também trazem perguntas. Quais as perguntas que vieram junto com essas descobertas? Uma das coisas que a gente tá... que os astrofísicos estão assim, tipo, nossa, o que que tá acontecendo, é porque nós esperávamos que esse evento tivesse sido muito mais brilhante, a luz desse evento fosse muito mais brilhante do que a gente observou, porque pode não... isso vai ser um dado bizarro que eu vou dar agora, mas pros astrônomos, pras astrônomas, esse evento, essa colisão, ela aconteceu na nossa vizinhança cósmica. Normalmente, nós observamos eventos muito mais distantes do que 100 milhões de anos luz, né? Então, como tá mais próximo... Então, esse perto de todos os outros foi bem... foi pertinho, foi pertinho, foi pertinho. É, pra uma astrofísica, isso aí é pertinho. Então, como é mais pertinho do que o comum, a gente esperava que fosse muito mais brilhante, e não foi. Então, a gente tá, tipo assim... Por que que não foi bem o que a gente esperava, né? O que que a gente fechou. E a outra coisa é o que que sobrou lá. Será que sobrou uma super estrela de neutro, ou será que sobrou um buraco negro, ou alguma outra coisa, né? São duas coisas. Agora, é uma viagem aí que tá apenas no começo, né, professor? E eu senti que esses brasileiros estão dentro, né, desses estudos. Num trabalho e equipe muito importante. Exato. Isso é um aspecto muito importante, que é, tanto os eventos de ondas gravitacionais que geraram o Prêmio Nobel, quanto esses eventos que foram registrados em ondas eletromagnéticas, na luz, tem equipes brasileiras envolvidas, tem muitos brasileiros envolvidos, vários estudantes, né, envolvidos já há muito tempo, né, e agora estão vendo o fruto desse trabalho acontecer, como o pessoal ali da USP, que tem um telescópio pequeno em termos dos telescópios que a gente usa aí para fazer pesquisa de ponta, mas que foi suficiente, né, para fazer essa detecção importante e participar do trabalho. E isso é bastante importante, isso mostra, a astronomia brasileira está na linha de frente da ciência mundial, da astronomia mundial, e isso é fruto aí dos investimentos contínuos que a gente veio recebendo ao longo do tempo. E esperamos que os nossos governantes entendam isso, né, para a nossa ciência continuar aí dando novas descobertas e passos tão importantes nesse momento, né, professor? Sim, certamente, você mencionou muito bem, a ciência é um trabalho de time, é um trabalho de equipe, e essa descoberta aí, ela teve um gostinho muito brasileiro, porque teve, nós tivemos astrônomas e astrônomos de vários estados brasileiros envolvidos, eu vou dar os exemplos aqui, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina, tá, então teve, que participaram dessa descoberta aí, né. Diretamente. E o investimento, se não fosse o investimento das agências de pesquisa, nós nem estaríamos envolvidos nisso aí, devido, por exemplo, aos investimentos da FAPESP, né, que permitiu construir esse telescópio que foi usado para observar a chamada contrapartida eletroféria, aeromagnética, que é a luz visível desse evento. Inclusive, um dos telescópios que fez essa mineração da luz, que permitiu a gente descobrir que havia esse ouro todo nesse evento, é o Gêmeni, que o Brasil tem uma grande participação, uma forte participação, é um telescópio que fica no Chile e outro gêmeo que fica no Havaí, e o Brasil participa desse telescópio desde, do consórcio, desde o seu início, e nós estamos correndo sério risco de, no final do ano, não ter o dinheiro para pagar a continuidade do uso desses telescópios. Dois telescópios de 8 metros, dos mais eficientes, dos mais modernos que tem na Terra hoje. É, preciso entender que ciência é investimento e não gasto, né. Exatamente. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Até uma próxima. Parabéns pelo trabalho. Nós esperamos recebê-lo vocês aqui para contar novas descobertas. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Prazer. E a gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até a próxima.